Agora que a família está reunida de novo em torno à mesa Agora que está tudo bem, decide meu pai É tempo de fazer a circuncisão no menino Homem religioso não deixará de cumprir suas obrigações É preciso que o filho seja introduzido no judaísmo Cautelosamente temendo reações, apresenta o assunto à mulher Ela limita-se a suspirar, daí por diante suspirará muito Está bem, leão, chama o Moel, faz o que tem de ser feito Meu pai atrela a égua charrete, que só é usada nessas ocasiões especiais E vai à cidade em busca do Moel, o homem que faz as circuncisões Diz que teve um filho e sem entrar em detalhes Sem dizer que o menino é um centauro Pede que o ritual seja realizado naquele dia mesmo O prazo prescrito pela lei já se esgotou E a cerimônia terá de ser feita na fazenda Pois a mãe da criança, adoentada, não pode viajar O Moel, um homenzinho corcunda que pisca sem cessar Ouve a história com crescente desconfiança O caso não lhe cheira bem Meu pai insiste Vamos logo, Moel, a viagem é cumprida E as testemunhas? Perguntou o Moel Infelizmente não consegui testemunhas, diz meu pai Teremos de fazer a circuncisão sem testemunhas mesmo Não há testemunhas? O Moel não estava gostando nada do assunto Mas conhece meu pai há tempo E sabe que é homem de confiança Além disso, está acostumado com a esquisitice da gente do mato Pega a bolsa com os instrumentos, o livro de rezas, o chale de oração E embarca na charrete No caminho, meu pai começa a preparar o terreno O menino nasceu com um defeito, diz Procurando afetar despreocupação O Moel alarma-se É coisa grave? Não vá a criança morrer por causa da circuncisão Nada disso, tranquiliza o meu pai O menino é defeituoso, mas forte O senhor vai ver Chegaram à casa ao anoitecer O Moel reclamando É difícil trabalhar a luz de Lampião Desce da charrete gemendo e praguejando A família está reunida na sala de jantar O Moel cumprimenta minha mãe Elogia minhas irmãs Lembra que fez a circuncisão de Bernardo? Me deu trabalho esse aí Coloca o chale de oração Pergunta pelo bebê Meu pai me tira do caixote E me coloca sobre a mesa Meu Deus Gêmeo Moel Deixando cair a bolsa e recuando Dá meia volta Corre pra porta Meu pai corre atrás dele e segura-o Não foge, Moel Faz o que tem de ser feito Mas é um cavalo Grita o Moel Tentando soltar-se das mãos fortes do meu pai Não tenho obrigação de fazer circuncisão em cavalos Não é cavalo, berra meu pai É um menino defeituoso Um menino judeu Minha mãe e minhas irmãs choram baixinho Sentindo que o Moel já não luta Meu pai solta-o Tranca a porta O homenzinho cambaleante Encosta-se a uma parede trêmulo Os olhos fechados Meu pai traz-lhe a bolsa com os instrumentos Vamos lá, Moel Não posso? Gêmeo homem Estou muito nervoso Meu pai vai até a cozinha Volta com um copo de conhaque Bebe Isso vai te animar Mas eu não costumo Bebe O Moel esvazia o copo de um trago Engasga-se Tosse Melhor? Pergunta meu pai Melhor Gêmeo Moel Manda que meu pai me tome no colo Tira da bolsa a lâmina ritual Mas vacila ainda Ele está bem seguro? Pergunta Olhando por cima dos óculos Está? Diz meu pai Pode vir Não precisa ter medo Não vai me dar um coice Insiste o Moel Não tem perigo Garante meu pai Pode vir O Moel se aproxima Meu pai me afasta as patas traseiras E ali estão Frente a frente O pênis E o Moel O grande pênis e o pequeno Moel O pequeno e fascinado Moel Nunca viu um pênis assim O Moel Ele que tantas circuncisões já fez Sente que será uma experiência transcendente A grande circuncisão de sua vida Aquela cuja lembrança o acompanhará até o túmulo Cavalo ou não Pouco importa Há um prepúcio E ele fará o que a lei prescreve para os prepúcios judeus Impõe a lâmina Respira fundo É perito o Moel Em poucos minutos a coisa está feita E ele se deixa cair na cadeira exausto Enquanto meu pai tenta acalmar-me o berreiro Embalando-me e andando comigo de um lado para o outro Finalmente me inquieto Ele me põe no caixote Minha mãe se sente mal Débora e Mina têm de deitá-la Mas conhaque Pede o Moel numa voz quase inaudível Meu pai serve-lhe um copo Outro para si Apesar de tudo está satisfeito A lei foi cumprida Convida o Moel para ficar com a família Temos uma cama para o senhor O Moel salta Não, não quero Me leva de volta Como o senhor quiser Diz meu pai surpreso e confuso Por que essa gritaria agora que o pior já passou? Veste o casaco Estou às suas ordens O Moel junta os instrumentos Enfia-os na bolsa E sem se despedir Abre a porta e sobe a charrete O trajeto de volta é feito em silêncio Chegam à casa do Moel de madrugada Os galos já cantando Quanto é que lhe devo? Pergunta meu pai Ajudando o Moel a descer Nada Resmungo o homem Não me deve nada Não quero nada Está certo Diz meu pai segurando-o Mas tem uma coisa Isso tudo deve ficar entre nós Ouviu? O Moel olha com ódio Solta-se com um safanão Entra em casa Bate com a porta Meu pai acomoda-se de novo No banco da charrete E estala a língua A égua Põe-se em marcha Ele está voltando Para a fazenda Para a família Para o pequeno Guedale Para o pequeno